Não. Esta carreira não pode continuar assim. Temos de começar a ganhar jogos. Mas como? O morinho está desempregado. Vou ligar-me. Vou ligar ao gajo. Estou! Zé! Estás a me ouvir? Oh meu! Outro país! Bota-me fora desta gaja, meu! Não quer saber, manés! Não quer saber! Nós não precisamos da ajuda do morinho para nada! Não precisamos da ajuda dele! Sabem porquê? Sabem porquê? Porque eu já sei qual é o problema! Eu já sei qual é que é o nosso problema! O problema é a tática! Não, mas espera! Não estou a perceber! Não é como das outras... A tática é que aquela tática, quando começámos a carreira... Aquela tática que vinha já pré-definida... O problema é esse! Nós temos de jogar com essa tática! O jogo estava-nos a dar a solução e nós rejeitámos-la! Vamos ver aqui o plantel como é que está! É! Carreira! Tática esta, pá! E não vamos perder mais tempo! Vamos já pôr esta mega tática em ação! É uma espécie de 3-4-3 que nós vamos apelidar de Tática da Seta! Porquê Tática da Seta? Porque eles parecem que fazem uma seta! Só mesmo por isso! Se repararem... Pô! E é isto! E agora sim, Manés! Agora sim! Agora sim! Vai-se iniciar o nosso percurso de glória! O nosso percurso de glória até ao topo da tabela! Vamos ver como é que está! Estamos em nono! Não saímos do nono lugar, mas isso agora vai acabar! Estamos a 15 pontos do primeiro! Ok! Para chegar ao primeiro é muito difícil! Mas, pessoal! Estamos só a 8 pontos do segundo! 8 pontos com a Tática da Seta não é nada! Entretanto, houve uma coisa engraçada! É que o FIFA fez uma atualização e eu ainda não joguei nela! Mas, segundo dizem, já não é tão frequente haver penaltis! Pior do que o que estava não dá! Acho eu! Portanto, isto acho que melhorou! Acho! Vamos jogar contra o Sassuolo! 15º classificado! Matias Fernandes, Rubén Neves, Mané passa para a aula e põe-nos o Ilicites ali à frente! Vamos lá! Ui! Está a chover e tudo! É mesmo para ficar dramático! Carlos Mané, tu és Deus! Tu és Deus, Mané! Isso! Que passe! Que domínio, Ilicites! Que domínio! Com o calcanhar! Ui! Mané! 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 Venha! Mas estamos a jogar bem, estamos a jogar bem, Fiorentina! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Seguríssima, seguríssima! Vamos! Bem, em bolo! Isso! Morra! Aaaaah! Isso! Grande! Grande do... Grande! Grande! Empolou, empolou, empolou! Está feito o primeiro! Fiorentina na frente! E agora não vamos deixar que eles empatem. Porque agora temos a tática da seta. Origi. Origi, remato. Tem jeito. Acanto ou não? Acanto. Não. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer nada. Não pode. Não pode. Não. De fora. Origi, tu corres. Isso. Grande passe. Não tem forma disto não ser golo. É molo. Segundo golo do jogo. Alguma vez teremos a ganhar 2-0 o jogo? Alguma vez? Não. Não me lembro. Isto é a tática da seta. A tática da seta vai deslumar a glória. Calma. Calma. Só estás a ganhar o 15º classificado e o jogo ainda não acabou. Calma. Oi, oi, oi. Não, 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 não. 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 Calma. Calma. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar ainda. Substituições. Substituições. Pronto. E passamos isto. Pronto. Vá. Equipa refrescadíssima. Calma. 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 Vamos Gelson já para ir fora. Bem jogado. Embolou. Remato. Embolou. E era o trick. Ah. 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 Foi duas vezes a oposta. Foi duas vezes a oposta na mesma jogada. Isto é a tática da seta. Não. Que pressão. Que pressão. Que pressão. Isso. Está. 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 Está aí. Isso. Não. Isso. Não. Não. Tira. Isso. Ai. Que sofrimento. Fica. E acabou. Foi muito tremido. Isto é porque a tática da seta ainda não está bem assimilada. Mas mesmo sem estar bem assimilada. Deu para ganhar. Viram? Tal. Passámos o Nápoles. Passámos de nono para oitavo. Estamos a evoluir. Não. Mas o Nápoles tem uns jogamentos. Calma. Calma. Porque isto ainda não... Mas o Nápoles não ganhou o jogo em atraso. Portanto, passámos mesmo à frente. Estamos em vantagem por causa dos golos marcados e superitos. Mas não interessa. E sabem quem é que é o nosso próximo adversário? É o Dines. É o Dines que está em sétimo. Com mais dois pontos que nós. Portanto, é ganhar e subir mais um lugar. Isto agora com a tática da seta é sempre para escalar, pessoal. Sempre para escalar. Vamos embora. Vamos embora, Fiorentina. Segunda vitória consecutiva. A seta está connosco. Rubén Neves remata. O que está em golo? 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 Túmbalas mesmo lá dentro na gaveta. Uma melga. Ui. Olha, recuperi a bola. Isso. Corre, corre, corre. Corre. Isso. Isso, abacar. Porra, abacar. Parece-me subir uma bola. Chuta. Chuta. Ah, que defesa. Corre, 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 corre. Isso. Três palavras. Três palavras. Eles nem respiram. Boa. Boa, Valer. Que defesa, meu Deus. Que defesa. Que defesa. Mas estamos a pressionar. Estamos a pressionar muito bem. Chuta. Chuta, Mané. Ah, mais uma. Mais uma defesa. Agora era, oh Deus, Mané que ia marcando. Boa. Lagi. Oh, meu Deus. Que jogada. Como é que não vai ser que irmos marcar isto? Isto está a ser o melhor jogo da época. Porquê? Vocês sabem. Tática da seta. Tática da seta e é para continuar. Esta segunda parte está um bocado chata. Está um bocado chata. Não está a acontecer assim grandes jogadas de perigo. Mas pronto, por um lado é bom. Já estamos a ganhar. A gente não está precisando agora é de aguentar, não é? Bem, abacar. Isso. Mané. É, Mané, é penalti. Foi para isto que fizeram a atualização do jogo. Para não marcar este penalti. A sério. Das duas, uma. Ou tudo era penalti. Ou agora nada é penalti. É? É? Ah, és assim FIFA. É assim. Agora não há regra. Agora deixou de haver. Ok. Está bem. Está bem. Pronto. Se é assim. Bem chegado. Bem chegado. Bem chegado. Vamos, vamos, vamos. Tem que ser. Tem que ser. Embalou. Faz a assistência. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim. Bora, Mané. Bora, Mané. Bora, Mané. Conseguimos. Fomos roubados. Não nos marcaram um penalti. Mas conseguimos ganhar. E subimos mais um lugar na classificação. Pelo menos mais um. A tática da seta é o Mané das táticas. Isto é a melhor coisa de sempre. Olha para isto. Olha para este sexto. Já estamos em sexto. E temos só 3 pontos do quinto, pessoal. Atenção que agora vamos para a Liga Europa. E a Liga Europa está muito complicada. Vamos chegar contra a vitória de Guimarães. Não só temos que ganhar como temos que esperar por outro resultado. Um empate. Ou então uma vitória do Groningen. Mas pronto. Não interessa. Se não ganharmos então é que não dá mesmo. Portanto, ganhar tem que ser. Temos ganhado. Vamos chegar com o Willy Cicci ali a ponta do Lança na ponta da seta. E depois Matias Fernandes também no meio campo. E Jelson Martins desta vez do lado esquerdo. Vamos ver como é que corre. Ai, que cena mais épica. Jogar a chuva e tudo. Ai, pois ele se tem o Lee. Cá, já não me lembro. Mas não, mas não, mas não. Nós temos o Mané. Nós temos o Mané. Batalha de Lordes. Para o Mané. Vamos o Mané. Vamos o Mané. Olha o Mané. Olha o Mané. Olha o Mané. Continua com a bola. Olha o Mané. Olha o Mané. Olha o Mané. Ai, Mané. Não acerta esta boliza. Ilicites. Chuta. Ah, que defesa. Corre. Fora. Bem-jogado, Lagi. Isso. Bem-jogado. Bem-jogado. A sério. Não. 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 Nós não estamos a cumprir o nosso dever ao intervalo. Vamos ver como é que está o outro jogo. E eu sei que tem adiantado a ganhar 2-0. Estamos fora, pessoal. Lamento. Eu acho que o Groningen já não empata. Já não empata este jogo. Mas porquê que eu não descobri a tática da seta mais cedo? Porra. Mané. 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 Há sempre um Camelo à frente. Isso. Bem-jogado. Ilicites. Chuta. Ah, pá, figura. Oh, vai ser. Vai ser. Vai ser Mané. Vai ser Mané. Não. Há barra. Não. E agora? Ai, este contra-ataque. Ai, que perigo. Pronto. Acabou. Ei. Não conseguimos ganhar. Eu espero que o Santander tenha ganho. Porque se não for este resultado, eu vou ficar a chorar agora para o resto do vídeo. 4-1 também. Pronto, a maioridade é difícil. Lembra que a gente tivesse ganho, não tinha dado. Acho que não fomos despedidos. O que é bom sinal. E o próximo jogo é contra Juventus. Que está em primeiro. Com 39 pontos. O que é que é que a bola não se vê? Hã? Posso saber? Porquê? Isto é difícil jogar contra a Juventus. E eles metem isto em modo... Isto é como se estivesse em lendário. Jogar com a bola assim. Da mesma cor que a... Que o chão. Ai, eu nem vejo essa bola daí para a baliza. Não vejo nada. Oh, meu Deus. Isto é tão mau assim. Se conseguimos não perder este jogo vai ser um milagre, pessoal. Ainda por cima os adversários também se confundem com a neve. Estão camuflados. Isto não devia valer. Vamos. Oh, meu Deus. Acho que não está aqui ninguém. Chuta. Olha. Não. Ai, caramba. Não não vi nada. Eu só carreguei na bola, calhas. Atenção. Não. Ai, que corte. Eu não vi nada. Eu não vi nada, eu juro. Eu não vi nada. Eu não consigo jogar assim. É como se os meus adversários estivessem com um mante de invisibilidade. O que é fã? Bem. Não, não percam a bola um com o outro. Ok, foi a oposta. Eu vi que foi a oposta. Depois do resto não percebi. Não se vê nada. Vocês vão boi. Nem um camelo. Nada. Fora, origem. Chuta. Ai, 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 ai. É o ponto da bataliza. Ah. Ai, ah, mas onde é que eu estou? Ele também não viu nada agora. Ele também estava como eu. Eu vou ficar com umas dores de cabeça depois deste jogo. Está a mar deus olhos, pessoal. Intervalo. Sobrevivemos aos primeiros 45 minutos. Boa. Bora. 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 Ai, não. Epá, tivemos a melhor oportunidade do jogo. Tivemos a melhor. Eu estou a olhar mais para as pintinhas lá embaixo do que para o campo. Ai, quadrado. Que perigo. Não. Oh, meu Deus. Eu nem vi nada. Eu só vi que a bola passou ali não sei onde. Isto foi... Epá. O gajo se tornou oxigênio. Também não viu a bola, homem. Oh, pá. Isto é muito triste. Bora. Ebolou. Falta, falta. Não, não. Não é nada, pá. Caramba, espada. Tira. Ui. Bora. Bora, o gajo. Ah, que defesa. Um minuto de escondos. O que é que os jogos estão todos a ter um minuto de escondos? Como é que não é minha? Como é que não é lançamento para mim? Oh, pá. Agora vai acabar, não é? Pois, claro. Claro. Assim também eu. Assim a jogar com um monte de invisibilidade também eu, não é? Assim também eu ganho jogos. Olha, agora a relva está tão bonitinha. Olha, para isto, não podíamos jogar num campo assim, não. Não, temos que ir para... Temos que ir para a neve, é. Vamos para a neve, que é para lixar o sal. E agora ficámos a... E agora ficámos a seis pontos do quinto. Ah, pá. Proposta para... Oh, proposta para estar a andar a Portugal. Vamos aceitar. Agora, para além de afundar a Fiorentina, vou afundar o nosso país. Que espécie, claro. Nós vinhamos com duas vitórias nos dois últimos jogos na Liga Italiana. Graças à tática da seta, não conseguimos o terceiro, pelas razões que vocês viram. Mas agora vamos ter que voltar às vitórias. Vamos jogar contra o Kiev, Verona. Chuva outra vez. Sempre mau tempo. Está sempre mau tempo aqui. Não há... Não dá para jogar com um bocadinho de sol. Ao menos já não está a nevar. Morimbulu! Ih, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, pá, não. Oh, pá. O que é que agora dá-lhe de saber não defender isto? Como? Aterou-se para o outro lado. Ele desviou-se da bola. Este livre é perigoso. Este livre é perigoso. Defendo. Defendam bem isso. Por cima. Bem, tá, vá. Bora, hein, bolo. Chuta. Aí, pá. Ai, né. Para ter perdido, cantei nada. Isto foi mesmo o remate dele foi assim. Está sério. Intervalo. Isto não está a correr bem. Boa. O Origi, chuta. Nem falta, nem nada. Não, não, não fogo. Uopá. E Mané? O que é que foi este lançamento? Mané? O Mané é o melhor do mundo. Com os pés, não é? Com as mãos, não é? Oi. Boa. Mané! Mané! Quem mais podia ser? Mané é empatar o jogo. Vai buscar a bola. Vai buscar a bola. Não festejam. O empate não é bom, amigos. Vamos mandar o Matias Fernandes para o campo. E também o Gelson Martins aqui para o lugar do Vlasikovski. Bora. Olha. Não dá agora jogo. Ah, estava. Está bem. Fico mais cansado assim. Boa. É bom. Ah, para cá, matei este. Que tragédia. Ora, Babacar, chuta. Ai, parecia. Parecia tanto. Agora tenho um jogador morto. Ai, alusinou-se. E um sete. E um defesa central. E agora não tenho ninguém para pôr. Vamos pôr aqui este médio defensivo. Pronto. Bora. Bora. Ah. Oh. 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 Que vaca, meu Deus. Olha para isto. Mas, está lá dentro. Não quero saber. Vamos agora aguentar isto. Conseguimos fazer reviravolta. Oh. Agarra. Isso. Isso. Agora Babacar. Agora Babacar. Oh, vais marcar Babacar. Incrível. É gol. Parecia de ir por cima. 3-1. Foi muito difícil. Mais um jogo muito difícil. Mas, graças à tática da seta, conseguimos ganhar. Em que lugar é que estamos? Conseguimos subir para... Conseguimos subir para sexto. Sexto? Ok. Conseguimos. Subimos para sexto outra vez. Olha, A, B, B. Bom, D, C. Ok, o Jalson é que não teve ali tão bem. Mas, pronto. Entretanto, entramos no mercado. É verdade. Entramos no mercado de janeiro. Eu vou-vos pedir para me darem sugestões de jogadores para contratar. Mais ainda, sabendo que eu tenho... Não sei quanto dinheiro é que tenho para transferências. Aí temos 2.4 milhões que é o que ganhamos com a Liga Europa. Epá, isto não dá para nada. Isto não dá para nada. Portanto, isto talvez dê para contratar o Jaló. Ou não sei. Mas, talvez, tenha alguma proposta boa para os jogadores para vender. E, se tiver, depois eu tento comprar alguém. Por exemplo, temos aqui uma proposta pelo Elicites. 7 milhões. 7 milhões não é mau. Só que ele vale 8 milhões e meio. Pronto, vamos pedir 14. Vamos pedir 14 já não é mau. Se conseguimos vender por 14 já não é mau. E com esse dinheiro já contratamos alguém melhor que ele, de certeza. Isso é certinho. Entretanto, vamos para o último jogo deste episódio. Contra o Palermo. E aí há os gais de Silvio Lardim. Também o homem já deve estar velho, não é? Já deve ter idade para ser meu avô. Mas, é um bom jogador. Olha. Isso. Isso. Isso emolou. Ah, que defesa. Foi bem jogado. Foi bem jogado, Irico. Foi bem jogado. Olha. O Lajikowski. Golou. O mundo está feito. 1-0 o Lajikowski. Grande jogada. Grande golo. Grande golo. Grande golo. Atenção a esta jogada. Atenção. 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 Que perigo. Ele podia ter passado. Eu estava a tentar cortar na linha de passe. Mas marca lá mesmo. Porra. Depois tinha que vir um sacana ali. Consegue cruzar de cabeça. Ele cruza de cabeça. É incrível. Embolou. Isso. Isso. Chuta a origi. Boa. Boa. Bem jogada. Ih, que jogada. Que jogada. Que jogada. Bora. Bora, Babacar. Marca. Oh. Grande. Passa. Que eu não sei quem é que fez. Mas foi muito bom. E a finalização também foi muito boa. Muito boa. Boa, Babacar. Boa, Babacar. Bem. Bem. Bem jogado. Ah, era bom. Era bom. Era bom, amigos. Boa jogada. Isto é a tática da seta. Isto é, isto é. É o mané das táticas. É o que eu digo. Não. Ui. Cuidado com este centro. Isso. Grande corte. Grande corte de mané. Mané está aqui do lado. Mané faz tudo. Vamos pôr aqui o Matigol. Vamos pôr aqui o Badeli. Estes do Mecão estão muito cansados. E vamos também tirar o mané. Vamos pôr o gel. Se não está pesquinho. Não se costuma... Dizes que não se deve fazer substituições antes de bolas paradas defensivas. Mas aches que aqui no FIFA isso não se aplica. Oi. Sério que isto aconteceu? O guarda-redes está a voar. A sério. O guarda-redes está a voar. Onde é que o guarda-redes foi? Foi passear. Não é tão ridículo. O canto tem piada. Agora tem por isto ultratacante. Porque temos que ganhar. Olha. Olha. O bagar. O bagar. O bagar. O bagar é o bagar. Meu Deus. A taxa de cada sete é mesmo boa. Olha. Vai ser gol. É bom. É bom. 4-2. Grande vitória. Ataquia da seta. Ainda vamos a mais um. Ainda vamos a mais um. Gelson. Cruza. Já está. 5. Que final de jogo épico. 5-2. Um jogo muito difícil. Jogo fora. Conseguimos ganhar. Neste episódio conseguimos subir. Muito na classificação. Graças à tática da seta. Reparem. Nós conseguimos 4 vitórias no campeonato. E até aqui tínhamos quanto? 3. 3. Até aqui tínhamos 3 vitórias. Acho eu. Exatamente. Nós até aqui tínhamos 3 vitórias. E com a tática da seta conseguimos 4 vitórias em 5 jogos. E o único jogo que não ganhámos. Foi aquele escândalo que vocês viram. Porque jogámos com o Neve contra uma equipa de fantasmas. Que não se viam. Nem eles nem a bola. E ficamos a 4 pontos da Lazio e do Genova e do Inter. Graças à tática da seta conseguimos reentrar na luta pelo 2º lugar malta. E atenção que o próximo jogo vai ser contra a Lazio. Lazio que é uma das equipas que está à nossa frente. Portanto o próximo episódio vai começar com um jogo muito importante. E foi isto pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Comentem. Deem sugestões. Até à próxima. E... Tchau.